Olá, amigos do Faro Frame! Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! Tem uma informação bacana aqui que é a média de espectadores das temporadas, né? Ele foi tendo uma crescente, mas se você olhar lá na primeira temporada era 1 milhão e meio, 1 milhão e 200, depois 1 milhão e 300, 1 milhão e meio, e até chegou na quinta temporada com mais de 4 milhões na média, né? O grande pulo é na última temporada, né? É, curiosamente é que, se eu não me engano, teve um dado momento aqui que no início ele era produzido e distribuído pela AMC, que é a mesma lá do The Walking Dead, e depois ele foi distribuído pela Netflix, teve uma expansão da série. Mas será que ele conta como os espectadores da Netflix? Acho que não, né? Sim! Conta? Ele expandiu, né? E eu entendo que teve esse número maior aqui por conta da expansão da Netflix, tornou mais popular, né? É, porque assim, no início eu lembro, pouca gente via na TV, né? Passava aqui no AXN, se não me engano. Ah, não lembro. Não lembro? Mas então, você não lembra, nem eu lembro direito. Porque eu assisti depois... Você comprou a caixa. Comprei, fiz uma vez, assisti tudo uma vez e pronto. Você não viu no Netflix, ouviu no Netflix? Eu acho que eu vi na caixa. Talvez eu tenha visto na Netflix. Alguém me emprestou a caixa, tá? É. Tem certeza? Acho que já estava liberado na Netflix, na verdade eu comecei a assistir isso aqui na TV A Beta aqui no Brasil. Primeira temporada. TV A Beta. Tinha propaganda no metrô de São Paulo. O Alter White de cueca, assim. É mesmo? Primeira vez que eu vi, falei, que bizarro aquilo ali, né? E depois eu fui assistir, gostei e tô aqui. Você sabe o que pode ser esse número alto? Claro, a série ganha popularidade, mas tem aquele negócio nos Estados Unidos de sindicalizar, né? Quando outras emissoras compram o direito de passar. Então, por exemplo, aqui a gente viu na Fox. Em outros estados, outras localidades, outros países, né? Passa em outras emissoras que não existem naquele país. Às vezes existe nos Estados Unidos, né? Não tem NBC aqui, né? É. Então, eu vou passar aqui na Sony, na Fox, no... Enfim. Então, pode ser que aí tenha injetado o telespectador. Daí eu já tô chutando também. É. Action! Action! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma